Omae no仲ama ni Sugihagitsura no hitogata jurei wa iru ka? Ir...to iittara... Calma ai, calma ai Toma porradão, socadão, porradão, porradão, socadão, toma de imoltão Toma porradão, socadão, porradão, porradão, socadão, toma de imoltão Não faz cara de bobinha, que eu sei que tu é piranha Não faz cara de bobinha, que eu sei que tu é piranha Vai dando a buceta pro bonde todo Pro bonde na manhã Dando a buceta pro bonde todo Pro bonde na manhã